Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da PM Pernambuco. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E o que você vai assistir essa aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É isso aí. Resumindo a parada, nessa aula de hoje você vai aprender como gabaritar matemática na prova da PM Pernambuco. Então repete aí na sua casa. Pra cima deles, é isso aí. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por que família? Juntos. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, antes de começarmos aí a detonar as questões, vamos trocar uma ideia sob a tríade do método MPP. A gente precisa trocar uma ideia sob a tríade do método MPP. Por quê? Pra gabaritar matemática na PM Pernambuco, na provinha da PM Pernambuco, você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E esse método você vai aprender aqui com a gente no Matemática pra Passar, que é o método MPP. E o método MPP, ele tem como base três técnicas. A primeira delas, tá aqui, ó. É o método do I-50. Pra que que serve o método do I-50, Marcão? Com o método do I-50, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Qual é o mantra MPP pro método do I-50? Sublinhar para interpretar. Então com o método do I-50, que é a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Legal? A segunda técnica do método, a gente tá subindo aqui a pirâmide, ó. A gente tá subindo aqui a escadinha, ó. A segunda técnica do método MPP é a técnica R. O que que significa esse R? É estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então com a segunda técnica do método, você seguindo a risca, né, esse processo, você vai aprender a resolver o exercício. Você vai aprender a resolver as questões. Legal? Então a segunda técnica do método, você aprende a resolver as questões. Legal? E a terceira técnica do método MPP, na verdade, ela é um complemento da segunda, né? O que que significa a técnica 20-80? 20% de teoria e 80% de exercícios. Não adianta. Você só vai aprender matemática, você só vai gabaritar uma prova de matemática fazendo muito exercício. Então aqui a teoria já é direcionada. No nosso curso específico da PM Pernambuco, a gente já direciona, né, a teoria já para o que interessa. Porque a gente já sabe o que vai acontecer na tua prova. Então a gente já bate ali naquele, né, naquele assunto ali, naquele tema ali do seu edital, que com certeza vai estar na tua prova. Então aqui a gente não perde tempo. A gente não fica aqui de quiri-quiri, corococó com a matéria, né? A gente não fica aqui de blá-blá-blá com a questão, tá? Aqui o papo é reto e aqui a gente foca realmente a aprovação do aluno. Legal? Então, você seguindo esse passo a passo, você seguindo essas três técnicas, com certeza você vai chegar no topo da pirâmide, que nada mais é que a sua aprovação. Então você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no nosso curso específico da PM Pernambuco. Marcão, eu quero esse curso. Calma. No finalzinho da aula a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso curso específico. Beleza? Agora que falamos, né, da tria do método MPP, né, das três técnicas, agora estamos credenciados a iniciar a nossa aula aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, família, agora é de verdade. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Olha aí a primeira questão na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. A gente vai interpretar, né? E para interpretar, a gente utiliza a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós vamos utilizar a primeira técnica do método, que é o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, vem comigo. Vamos lá. Vou te mostrar agora na prática, né, as técnicas do método MPP. Começando aqui a brincadeira. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Marlene comprou uma mercadoria que custava quanto? 400 reais. Sublinhar para interpretar. Pagou em duas parcelas. Uma de 200 no ato da compra. Tudo lindo. E outra de 280 um mês após a compra. A taxa de juros mensal paga por Marlene foi de... Então, interpretando aqui a questão, já ficou muito claro para a gente que é um probleminha de juros. Beleza. Agora, Marcão, legal, é um probleminha de juros. Agora, é juros simples ou juros compostos? Como ele falou ali um mês após, aí o aluno tem que ser malandro. Num período igual a um, um mês, um ano, um bimestre, um quadrimestre. Então, num período igual a um, tanto faz. O juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz você usar nessa questão os juros simples ou os juros compostos. Então, por isso que ele não especificou ali. Então, por um período igual a um, resumindo a parada, tanto faz ser juros simples ou juros compostos. Aí fica a seu critério. Nesse caso, eu vou utilizar os juros simples, por ser mais fácil. Obviamente, eu vou usar aqui os juros simples. Então, vamos lá. Interpretando a questão, já sabemos que é um probleminha de juros, não é isso? E vamos aplicar aqui nessa questão os juros simples. Então, para início de conversa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esquematizar. Eu vou criar aqui uma linha do tempo para você entender o que está acontecendo nessa questão. A Marlene, ela comprou uma mercadoria de quanto? De 400 reais, não é isso? Aí, no ato da compra, o que aconteceu? Ela fez um pagamento. De quanto? De 200 reais, não é isso? E um mês após, ela fez um outro pagamento de quanto? De 200 e 80 reais. Vou colocar aqui, um mês após, ela fez o pagamento de 280 reais. Agora, você vai entender o que está acontecendo nesse probleminha. Vamos lá. Se você pagou, tem que abater. Você pagou 200 no ato da compra. Então, se você pagou, tem que abater. Então, a sua dívida, que era de 400, Hoje, você não está devendo mais 400. Você está devendo quanto? 200. Esse é o seu saldo devedor hoje. Só que um mês após, esse cara te cobrou quanto? 280. Olha que lindo. Olha como a linha do tempo nos auxilia. Vamos lá. Você estava devendo 200. Um mês após, você pagou 280. Pergunto. Você pagou juros nessa prestação? Sim. Por quê? Você estava com uma dívida de 200. E um mês depois, você pagou 280. Então, rolou uns juros aí na parada. Rolou uns juros de quanto? De 80 reais. Não é isso? 200, pagou 280. Então, ele te cobrou 80 reais de juros. Só que esses juros foram cobrados em cima de qual capital? Em cima do saldo devedor. Que, no caso, é de quanto? 200. 400 não existe mais. Legal? E durante quanto tempo ficou rolando essa dívida? Essa dívida ficou rolando durante o mês. E ele está querendo saber qual o valor da taxa de juros. É isso. Agora, que eu já tenho ali tudo bonitinho, eu já posso aplicar a fórmula dos juros simples. Qual é a formulazinha dos juros simples? A formulazinha dos juros simples é essa daqui. SIT sobre 100. Olha lá. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo sobre 100. Então, eu vou substituir, juros, 80, é igual ao capital, que é o saldo devedor, que é 200, vezes a taxa, que eu não sei, que eu chamei de I, vezes o tempo, que é 1. Dividido por quanto, família? Por 100. Zero trauma. Vou passar o facão aqui no zero. Pou, 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 pou. Organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte, 80 é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, vai ficar 2I. Então, I vai ser igual a 80 dividido por 2. 80 dividido por 2 vai dar 40. Então, a taxa cobrada, a taxa de juros mensal paga por Marlene, na compra dessa mercadoria, foi de quanto? 40%. Então, gabarito, letra A. Então, família, já vou deixar uma coisa aqui muito clara para vocês. Para um período igual a 1, tanto faz você usar os juros simples ou os juros compostos. Convém você aplicar os juros simples. Por quê? Porque os juros simples é mais fácil de se trabalhar. As fórmulas são mais básicas, podemos dizer assim. Então, sempre que ele falar num período igual a 1, você vai optar pelo juros simples. Legal? Beleza? Gostou dessa dica? Então, essa dica vale ouro, porque isso aí são dicas, né? São informações privilegiadas para a galera que faz parte do grupo dos 5%. E eu estou te passando isso nessa aulinha. Então, aproveite aí, anota tudo bonitinho, porque com certeza isso vai cair na tua prova. É um tipo de questão que sempre cai em concurso e vários alunos erram, porque eles esquecem de abater. Quando ele fala no ato da compra, o cara esquece ali de abater e ele joga ali o valor cheio e acaba errando a questão de bobeira. Legal? Então, vamos lá. Primeira questão foi para a conta. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, vamos lá. A sequência 30, x e x mais 20 é uma progressão aritmética. E seus termos representam o quê? A quantidade de pessoas que trabalham em três setores diferentes de uma empresa. Sublinhar para interpretar. A gente está interpretando aqui a questão. Se nenhuma dessas pessoas trabalha em mais de um setor, o número total de pessoas é igual. Então, já ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico, né? Um probleminha clássico de progressão aritmética. E é uma APA de três termos consecutivos. E quando a gente se depara com uma APA com três termos consecutivos, tem uma malandragem aí que só aluno MPP sabe. Então, sempre que você se deparar com uma APA com três termos consecutivos, a soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. Ah, Marcão, é sempre? Sempre. Então, já anota isso aí. Uma APA de três termos, tá? A soma dos três é igual a três vezes o termo do meio. Então, você memorizando essa propriedade, essa regrinha, você ganha tempo na prova. Olha que interessante, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar exatamente o que eu acabei de falar, ó. A soma dos três, ó, 30 mais x mais x mais 20 é igual a três vezes o termo do meio, ou seja, vale quanto? 3x. Acabou. Aplicando aqui a propriedade, eu vou descobrir o valor do x, aí, consequentemente, eu consigo matar a questão. Ó, 30 mais 20 vai dar 50. x mais x vai dar 2x, ó. Isso é igual a 3x. Acabou. 50 vai ser igual a 3x menos 2x. 50 vai ser igual a x, ou seja, x vai ser igual a quanto? A 50. Acabou. Achei o valor de x, eu consigo matar a questão. Olha lá a sequência, né? No primeiro setor, eu já sei que tem 30 pessoas. No segundo setor, é igual a x. Então, no segundo setor, teríamos o quê? 50. É isso? E no terceiro setor, é x mais 20, ou seja, 50 mais 20, que vai dar quanto? 70. Como ele quer saber o total, como ele está querendo aí o total, é só somar, né? Goiabada, né? É só somar. Com a propriedade ficou fácil, né? É só somar ali. 30 mais 50 mais 70. Isso daí vai dar 100 e 50. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Então, você está aprendendo aqui, né? O método MPP na íntegra, né? Interpretar e depois eu te ensino o quê? A resolver, né? Aí entra aí a segunda técnica, a técnica R. Primeiro você interpreta, depois você aprende a resolver. É assim que funciona o nosso curso. Por isso que nós aprovamos, por isso que tem resultado. Como o do nosso, né? Da nossa, né? Aluna Rogéria Teixeira. Aluna do grupo dos 5%. Olha o depoimento que ela deixou para a gente. Olha que legal. Acompanha aí. Sempre desejei esse momento onde deixaria o meu relato sobre a minha aprovação. Mas hoje, não só falarei da minha aprovação, como também a aprovação do meu marido. Olha que lindo. Juntos assistimos às aulas do tio Marcão e do tio Renato. É assim que os chamamos carinhosamente. Matemática sempre nos impedia de ingressar no serviço público, mas isso mudou desde conhecermos o MPP. Meu marido, por exemplo, errou apenas duas questões na prova de matemática. E essa semana saiu o resultado e nós dois fomos aprovados no mesmo concurso em Goiás. Se você, nesse momento, está assistindo uma aula e vendo esse relato, acredite, você irá passar também. É só uma questão de tempo. Muito obrigado, MPP. Então, família, está aí o relato da nossa aluna Rogéria Teixeira. Ela e o marido estudou aqui com a gente. Seguiram aí o passo a passo do método e o resultado veio. Não existe milagre, existe trabalho. Então, se você está se preparando para a PM Pernambuco e tem dificuldades com matemática, está aqui a solução para os seus problemas. É o nosso curso específico da PM Pernambuco. Porque esse curso, ele está com três bônus. Estamos com um valor promocional, esse valor vai mudar, tá? Então, não perca tempo, não espere sair o edital. Porque, geralmente, o concurso da PM Pernambuco mantém sempre o mesmo formato, é a mesma banca, né? A banca IAUP, o PINET, sempre a mesma história. Então, o quanto antes, melhor. Tá, Marcão? Faltando uma semana para a prova, eu vou comprar o curso, cara. Eu vou orar por você. Não adianta, não tem milagre. Tem trabalho, trabalho duro. Não é fácil. Mas, se você seguir aqui o método, você vai chegar no seu objetivo. Você, com certeza, vai ser aprovado. Olhando aqui, agora no chat, o Júnior está colocando aqui o link e o número dele de contato. Que é o 021-9702-99443. Se você tiver alguma dúvida, se você quer mais detalhes sobre o curso, adiciona aí o número do WhatsApp, que ele prontamente vai te ajudar e vai tirar aí todas as suas dúvidas. Legal? Aqui você tem muito mais que um curso. Aqui você tem um método. Beleza? Então, tá aí o nosso curso. E agora é com você. Mas, antes, temos mais uma questãozinha, né? Antes de finalizarmos a nossa aula, temos mais uma questãozinha aqui para a gente arrebentar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anelos. Uma urna contém quatro bolas azuis, três bolas rosas e oito bolas pretas. Uma bola é retirada aleatoriamente. Sobre a probabilidade de que a bola retirada não seja preta, assinale a alternativa que contém o percentual correto. Então, ficou muito claro para a gente, através do método dos 50, que é um probleminha clássico de probabilidade. A palavra-chave está aqui, probabilidade. É isso? Pô, falou em probabilidade, você já tem que estar com essa relação na cabeça. Aí entra a segunda técnica, onde eu vou te ensinar a resolver. Falou em probabilidade, já tem que estar na tua cabeça. Já é automático. Aluno em MPP é assim, ó. De tanto ele estudar, revisar, exercitar, já vai ser automático. Pô, falou em probabilidade, já está na cabeça. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Acabou. Então, probabilidade, qual é o que eu quero sobre o total? Pô, o total. O que seria o total? O total seria o total de bolas, né? Que tem na urna, ou seja, 4 azuis, 3 rosas e 8 pretas. Então, somando isso aqui, vai dar 15. Né? Esse é o total. Agora, desse total, o que eu quero? Olha como é fácil. Desse total, o que eu quero? Eu quero que a bola retirada não seja preta. Opa! Não ser preta, em outras palavras, só pode ser azul ou rosa. Ou seja, dessas 15, eu quero 7. Ou seja, da onde vem esse 7? São as bolas azuis, somadas com as bolas rosas. Então, família. Moleque. Um abraço. Probabilidade é o que eu quero. 7 sobre o total. 15. Só que a resposta está em porcentagem. Tio Marcos, como é que eu passo isso para a porcentagem? Para passar para a porcentagem, você tem que pegar a fração e multiplicar por 100. Simples assim. Aí vai rolar uma simplificação marota. Ó, 100 com 15, dá para simplificar? Sim. Eu vou simplificar por 5. Pou! Pou! 100 dividido por 5, vai dar 20. 15 dividido por 5, vai dar 3. Organizando aqui a bagunça, ficaríamos 7 vezes 20, 140. Dividido por 3. 140 dividido por 3%. Pô, Marcão, não tem isso na resposta. Claro que tem. Agora você vai dividir. 140 por 3. Aí você vai dividindo. 14 por 3. Vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 14 está faltando 2. Abaixo 20. Abaixo 0, né? Aí vai dar 20. 20 dividido por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 está faltando 2. Para aqui. É 46 e alguma coisa. Pode ser a letra A? Não. B? Não. C não. Só pode ser a letra D. 46,67%. Então, 40 terços é a mesma coisa que 46,67%. Legal? Gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito. Mas não vai embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Sim ou não? Quer ter acesso ao resumo dessa aula maravilhosa com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Quer ter acesso ao resumo com todas as minhas anotações? Pô, Marcão. Claro que eu quero. A minha resposta é sim. Eu quero. Então, vamos lá. Presta atenção. Para você pegar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. E também, para você ficar por dentro da nossa programação, ser avisado das aulas, entre para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Está aí na descrição do vídeo. Está aqui na descrição do vídeo. E o Júnior está colocando aí agora para você. Então, para você pegar esse resumo, tem que entrar para o grupo VIP. Entre agora mesmo para o nosso grupo VIP. O nosso grupo do WhatsApp. Que daqui a pouco, nós vamos disponibilizar lá esse resumo com todas as minhas anotações. Está aí no chat e está aqui na descrição do vídeo. Está legal? Pedimos também para você deixar aí o seu gostei. Se essa aula realmente te ajudou. Deixa aí o seu likezinho, que isso é muito importante para a gente. E deixa um comentário no vídeo. Deixa aí um comentário no vídeo. Que isso aí vai dando mais engajamento. E assim, a gente pode ajudar aí mais pessoas. E como sempre, eu deixo uma mensagem para vocês do que eu acredito. E essa, cara, essa mensagem é o que eu levo para a vida. É o que fez eu chegar até aqui. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.